Outro caso que também gerou muita repercussão, muito falatório nas redes sociais, envolvendo o cantor Pedro Henrique. Ele que acabou viralizando após, supostamente, sofrer um suposto infarto durante a apresentação dele no interior da Bahia, mais precisamente em Feira de Santana. A imagem, obviamente, que viralizou do último momento em que ele estava louvando no palco, aonde ele teria sofrido esse infarto. Porém, há uma atualização sobre esse caso, né, Valdelúcio? Parece que não existe essa história de infarto, não. Não é isso? É isso. Agora, um laudo pericial vai mostrar justamente o que teria acontecido no caso do cantor Pedro Henrique, que tinha apenas 30 anos de idade. E que, inicialmente, surgiu a história de que ele realmente teria sofrido esse infarto, né, no momento em que ele se apresentava em um evento religioso particular. E as imagens acabaram viralizando. No entanto, agora, há essa possibilidade de que realmente pode ter sido outro fato que levado aí o cantor gospel, né, que, inclusive, ganhou legiões de admiradores. Já acumulava ali ser quase um milhão de seguidores no Instagram. Ele ficou conhecido principalmente no período da pandemia porque fazia covers de outros artistas gospel, né, regravava na sua voz bastante marcante. Inclusive, já tinha contrato atualmente com uma gravadora do Rio de Janeiro, onde ele morava atualmente, e deixa uma filha de apenas dois meses de vida. Ele, essa bebê que já é uma bebê arco-íris, né, que é uma bebê que vem após um aborto, junto com o casal, nasceu prematura e que agora foi possível, então, ele realizar o grande sonho dele, que era ser pai. E mostrava nas redes sociais como costumava compartilhar o que, de fato, é a sua rotina. E pegou muita gente de surpresa, como a gente diz, principalmente pela pouquidade do Pedro. E aí levou, acendeu também um alerta para se investigar a fundo o que, de fato, pode ter acontecido nesse caso. É isso mesmo, né, Vávio? O que deixou aquela pulguinha ali atrás da orelha de todo mundo foi justamente por conta do laudo, né, do laudo médico. E até o momento do velório, os documentos de liberação do corpo do cantor evangélico, a causa da morte constava lá como causa não determinada. Então, foi por conta disso, por conta desse documento, que deu aquela pulguinha ali atrás da orelha e começaram a investigar a fundo, realmente, a causa da morte do cantor. Ou seja, a informação de que teria sido um infarto fulminante foi pura especulação, afinal, não tinha nenhuma comprovação médica. Inclusive, quando me chegou a informação, até falei aqui no estúdio que eu acho muito estranho ter sido um infarto, porque o enfermeiro que atendeu ele falou que ele estava com a boca espumando, né? Ele estava saindo uma espuma branca da boca dele, ou seja, ele estava convulsionando, né? Então, o laudo apontado até agora é inconclusivo, ou seja, a Irlanda significa que não vai falar o motivo da morte, não. Significa que precisa de uma autópsia mais detalhada para tentar identificar o que de fato aconteceu com o cantor Pedro Henrique, esse jovem que morreu aos 30 anos de idade, né? 30 anos de idade, bem jovem. Eu acho que pelo fato de que o vídeo viralizou, o momento em que ele cai no palco, a primeira impressão, a primeira que as pessoas já levam em consideração é que se trata de um infarto, né? Porque é algo que é muito rápido e leva realmente a morte de forma súbita. E aí as pessoas acabam especulando, né? Levam ali a primeira informação de que se trata de um infarto. No entanto, é preciso passar por um exame cadavérico, é preciso que os peritos analisem, tragam de fato em um laudo pericial a causa real do óbito, né? Da morte. E aí esse laudo demora-se, a média de 15 a 30 dias, para que seja entregue à família, para que possa, então, trazer a real causa da morte. Por isso, então, trouxe todo esse escândalo, as pessoas realmente, porque já veicularam que teria sido um infarto, quando, na verdade, ainda não está preparado esse laudo apontando a causa. E a gente deixa você atualizado aqui no programa da tarde, tá? E olha, para você que está chegando agora, para você que está assistindo a gente desde o início, nós estamos acompanhando em tempo real o sequestro, o fim do sequestro.